Vamos falar agora de festas de outubro, Maria Ester. Tem Oktoberfest começando e teve festa que já começou, amarejada. Por isso, acho que a gente vai dar um pulinho agora na região do Vale do Itajaí. Vamos para lá então, Fernando. Vamos então falar ao vivo com o Juan Todescate, que está lá na terra da maior festa ali em uma das Américas. Juan, como é que está a Blumenau? Conta aí pra gente, bom dia pra você. Bom dia, Maria Ester. Pois é, a cidade já respira esse espírito da Oktoberfest, que começa hoje aqui em Blumenau, vai até o dia 27 de outubro. E eu vou até repassar a pergunta pro secretário de turismo aqui de Blumenau, Marcelo Gróio. Como é que está o espírito da cidade pra essa edição da Oktoberfest? Bom, é uma grande festa, todo mundo alegre, contente, todos preparados aqui com seus trajes, tirando os armários, nossos trajes típicos. Enfim, é uma grande festa que todos venham de todos os cantos de Santa Catarina, de muita gente fora de Santa Catarina, do Brasil e até do exterior, que venham aqui encontrar um grande clima, vai ser uma grande festa. A festa tem uma programação extensa, vai até o dia 27 de outubro, muitas atrações aqui. É importante lembrar pro pessoal que está em casa, antecipar o ingresso. Isso dá pra ser feito pela internet, é muito importante garantir o ingresso antes. Isso, muito bem lembrado. Nós temos pedido pra que as pessoas, até pra evitar a fila, e tenham a garantia da sua entrada nos pavilhões, porque nós temos um limite, um limite de pessoas que podem adentrar no mesmo momento aos pavilhões da Oktoberfest, que come pela internet, em nossos pontos de venda espalhados pela cidade, pra que venham aqui com tranquilidade, apenas pra participar da festa e não ter incômodos como pegar filas, enfim, como é natural num grande evento como é a Oktoberfest. São os últimos ajustes, a gente vê que ainda tem uma movimentação aqui pela Vila Germânica, o pessoal ajustando os últimos detalhes, limpeza e tudo mais, mas está praticamente tudo pronto, né, Márcio? Não, está tudo pronto. Nós fizemos um cronograma rígido de trabalho, procurando não ter esse último dia, que é normal, de muitas coisas pra fazer. Então, está tudo tranquilo, a festa preparada, 18 horas abre os pavilhões aqui, 19h30 o desfile, e às 22h a abertura oficial da Oktoberfest aqui em Blumenau. Obrigado pelas informações, boa festa pra vocês. Secretário de Turismo aqui de Blumenau, participando ao vivo com a gente. Os últimos detalhes pra abertura da Oktoberfest, que acontece hoje, logo mais, às 18h os portões são abertos, às 19h30 tem desfile lá na rua 15 de novembro, o primeiro desfile da Oktoberfest, e às 22h a tradicional sangria do barril de chope, aqui mesmo na Vila Germânica, pra abertura aí sim oficial da festa 2019. Mas ontem, uma outra festa de outubro, teve início aqui em Santa Catarina, essa lá em Itajaí. E a gente foi conferir como é que foi a abertura da Marejada 2019, 33ª edição da Marejada, outra festa muito tradicional aqui de Santa Catarina, e a gente foi lá dar uma olhada na festa deste ano. Vamos conferir na reportagem. A gente dá uma pausa na Oktoberfest pra falar de Marejada, mas olha aí o seu Dimas. Tá com a caneca, bem vestido, chapéuzinho da Oktober. Mas aqui é a Marejada. Eu tô com a Marejada também aqui, ó. Eu vim de BH pra isso. Eu vou também a Blumenau e a Brusque, aproveitar as três festas. Ah, tá explicado. O turista mineiro veio preparado pra fazer aquele giro pelas festas de outubro em Santa Catarina. Então voltamos à Marejada, que está na 33ª edição e promete ser uma das festas mais limpas e sustentáveis do país. Um dos vilões do meio ambiente, aquele copo plástico tradicional, foi praticamente aposentado por aqui. A pessoa que vem nos visitar vai direto no chope, lá onde ele pega o chope, também pega o copo. E no final da festa, se o festeiro não quiser levar uma recordação da nossa festa pra casa, vem aqui e a gente devolve os seis reais. Limpeza, sustentabilidade e muita animação. Um dos diferenciais da Marejada é que são mais de 100 atrações, do samba ao rock, pra agradar todos os estilos e idades. Desde o pequenininho até a pessoa de melhor idade, com ritmos diferentes, músicas, atrações culturais e a gastronomia, que é o grande carro-chefe de Itajaí. A abertura foi marcada pela sangria do primeiro barril de chope. Isso mesmo. A Marejada também tem chope gelado. São cerca de 40 opções gastronômicas, com foco, é claro, nos pratos açorianos e haja frutos do mar. A Marejada é considerada a maior festa de pescado do país. E de acordo com quem entende, isso tem uma explicação. Frutos do mar aqui em Itajaí tem um sabor diferente? Ah, com certeza, né? A terra do pescado é a capital nacional da pesca, né? Então, com certeza, aqui, a qualidade é superior. Além disso tudo, aqui também tem parque de diversões, música, animação e com entrada gratuita. O mês de outubro em Santa Catarina é definitivamente sinônimo de animação e de boas festas. Então, escolha a sua ou as suas e divirta-se.